Sr. Waver, eu tenho uma nota de uma notícia que está em um artículo que está indicando que não se vai manifestar em nenhum outro caminho, no caso aqui na Sabaninha, mas se vai manifestar em um bom caso sobre o desastre que tem no dump aqui, que é uma boa responsabilidade, que eu sei, apesar de que eu vou estar para fora, mas eu sei como o menésser, e o tempo é responsável para o desastre na dump. Eu estou compreendendo para começar de um diário que o Sr. Glamour Cruz vai manifestar em minha casa e vai denunciar-me. Eu tenho que dizer, se o senhor é uma pessoa que escreve o artículo aqui, que está aí como se faz, vai corte. Eu sou um cidadão com o Sr. Glamour Cruz, vai corte. Mas eu estou usando um defensor incondicional de um governo corrupto aqui, por algo será. Mas eu estou vendo, nós estamos vendo com a louvidade, com a chance de tirar o santo de um povo de gente, com a chance de desviar a atenção que custa aqui. De uma entrevista anterior com a pessoa, mas me ilustrou com um dump. Eu estou fazendo um dump, não em área não residencial, mas em um dump sanitário. Custam bom, ofna tem uma instalação moderna, maneira como nós temos no parquinho do Bosco, deliberadamente a gente vai sabotear dor de dirigente, não disse Alemar, e dor de governo. Custam que tem provas disso aqui, não. Mas o que nós estamos reparando é que não queremos cobrar. Então, para desviar a atenção, para alguém desparar, algo que está na minha casa não tem que manifestar, mas eu quero, é só uma coisa que vem para não me manifestar na minha casa. Mas eu quero, eu quero, para defender incondicionalmente o governo aqui, um governo aqui que vai cobrar, se antes nós queramos cobrar para ajudar a se alimentar, para dar um melhor serviço no povo, para um que se alimentar, o que crescer, e virar uma empresa de povo, como eu disse, florescente, o governo aqui vai cobrar para ter a placa de saco da família. Então, a família aqui, que está dono de metade de Aruba, e está dono de empresa na grande que está na Aruba, ou que é que vira dono de empresa estatal, na onda que, segundo a minha informação, que está camuflando, para vir com instalação nova, que vai cobrar pelo menos 100 milhão de florim, na onda que vai pôr um incinerador, sem filtro, sem filtro, está vendendo tudo o que tem, para se não é, assim, gastar energia, para dizer, vender mesmo um povo, é aqui. Então, guess what? O incinerador aqui, porque sobre o tempo que a nossa papa, a nossa papa, de vez aqui, nenhum incinerador está factível para Aruba. Bom, não tem suficiente despertício na Aruba, para poder, assim, é incinerador aqui, factível e rendível.